Títulos, em japonês se fala saiken, saiken, é essa palavrinha aqui que você precisa aprender de primeira mão hoje. E eles são papéis de certificado de empréstimo que o país ou a empresa emitem ou receberem um dinheiro como empréstimo, arrecadar fundos. Ou seja, em outras palavras, tá? O país, ou a gente tem também títulos privados, né, que é emitido por empresas, eles precisam de dinheiro, certo? O Japão, por exemplo, ele precisa de dinheiro pra construir, sei lá, novas rodovias, melhorar o sistema do Japão. Então, pra isso, ele precisa fazer uma dívida. E não existe um banco pro país, sabe? Porque o próprio, por exemplo, o Banco Central, ele é o próprio país, né? Então, como é que ele faz pra arrecadar dinheiro? Ele emite títulos, ou seja, ele emite um papelzinho escrito assim. Se você me emprestar tanto, em tanto tempo, tá? Então, a gente tem, eu tenho um prazo aqui pra te devolver esse dinheiro, né? Mas se você me emprestar um valor, eu te devolvo tantos por cento em juros. Em picadinho, semestralmente, trimestralmente, daí ali vai estar constando nesse certificado. Ou seja, um contrato, né? Então, assim, você vai fazer o papel do banco. E você vai estar emprestando o seu dinheiro, então, pro país, né? Ou pra aquele título que você for comprar. É assim que funciona, mais ou menos. O nome, ele muda conforme o órgão aqui no Japão. Então, assim, títulos nacionais se chamam kokusai. Kokusai. Então, ó, Nippon Kokusai. Brazil Kokusai. Daí, nos Estados Unidos, eles não usam o termo americá. Às vezes vai estar escrito americá, né? Mas eles utilizam o termo beekoku. Sobre isso eu vou falar daqui a pouco, tá? Beekoku Kokusai. Então, sempre vai vir o nome do país e kokusai. Inclusive, esse kanji aqui, ó, esse primeiro aqui, é o kanji de kuni. Que significa país. Então, ele é um sai. Ó, vocês podem notar que esse é o mesmo kanji de saiken. Então, ele é um saiken, um título do país. Vocês viram como é simples, né? Quando a gente aprende o kanji, tudo se torna mais prático, sabe? É a mesma coisa que debaixo, ó. Chihô sai. Chihô é município, províncias, né? Então, assim, pra aqueles municípios também, eles emitem títulos pra ter o seu dinheiro. E isso se chama chihô sai. Daí, títulos empresariais se chamam chassai. Chassai. Esse chá é de kai-chá, sabe? O chá do kai-chá. Então, ele é chá sai. E temos também os títulos bancários que niu sai, que ele não é emitido pra pessoas físicas, sabe? Ele fica ali dentro, ali, das instituições financeiras, mas existe também esse tipo de títulos. E algumas palavras-chave que eu queria trazer pra vocês hoje, principalmente pra você que talvez queira investir, né? Já colocar ali na prática. São algumas palavras-chave que você vai se deparar na hora que você for comprar um título. Primeiro, tem o prazo, né? Como eu expliquei aqui no comecinho, o país, né? Ou a empresa, ela vai falar assim, ó. Dentro de tanto tempo eu vou utilizar esse fundo que você vai me emprestar, mas aí, no final do prazo, eu vou te devolver. Então, sempre tem um prazo, sabe? Que se chama shô-kai, ah, tá escrito shô-kai, perdão, gente, é n, tá? Shô-kan-ki-gen, shô-kan-ki-gen. Término do contrato. Dizem que é o término do contrato. Daí, temos o gakumen-kin-gaku. Traduzindo, é valor nominal, mas é o valor daquele título, sabe? Gakumen-kin-gaku. Temos também o preço de emissão, hako-kakaku. Então, a gente tem o valor do título e temos o valor do empréstimo, né? O valor de quando o título é emitido, sabe? Daqui a pouco eu vou entrar mais a fundo, não precisa entender completamente agora, tá? Só, só, vejam que tem algumas palavrinhas aqui. Hyô-men-iritsu. Então, a gente tem taxa de juros. Ele é conhecido também como coupon-deto, tá? Temos o hyô-men-iritsu. E temos alguns tipos de títulos, que isso daqui também vai aparecer ali na plataforma, né? Na hora que você for comprar os títulos. Então, é interessante você estar sabendo os nomes. Temos o shin-patsusai, que são títulos novos. Temos os ki-hatsusai, que são títulos já emitidos. Então, eles são títulos de segunda mão. Temos o endatesaiken, que são títulos japoneses. E o gaikadatesaiken, que são títulos estrangeiros. Então, na plataforma das corretoras, a maioria funciona assim, tá? Eu estou falando em geral, talvez algumas corretoras mudem. Mas elas separam, sabe? Os títulos que são emitidos em ienes e os títulos que são emitidos em moeda estrangeira. Principalmente por questão do risco, né? Da volatilidade do valor da moeda, sabe? Por mais que a gente tenha um hyô-men-iritsu, né? Por mais que a gente tenha uma taxa de juros. Se aquela moeda, ela fizer essa variação, então esses juros, né? No final, o tanto que você vai receber de volta, daí vai mudar, sabe? Então, por esse motivo também, eles deixam bem separadinho pra você entender bem. Ó, esse daqui é emitido em iene e esse daqui é emitido em moeda estrangeira. E temos mais duas separações aqui, né? Então, assim, a gente tem se são títulos novos ou títulos de segunda mão. Temos títulos que são de ienes ou de moeda do exterior. E temos também duas variações, que são títulos com juros. Esse é o tradicional, né? Então, ele vai estar ali especificado, ó. Tem tantas porcentagens de juros e esses juros são entregues de tanto em tanto tempo. Né? Trimestral ou, às vezes, semestral. E tem um outro tipo de títulos. Esse aqui já é um pouco mais raro. Mas temos o Aribi Kisai. São títulos com desconto. Como que eles funcionam? De vez de ele falar assim, olha, eu vou te devolver... Devolver... Virei cebolinha agora. Vou te devolver um valor X. Ele já deixa um valor menor daqueles títulos, sabe? Então, no final, por exemplo, ele te vende um título de 95 ienes e no final ele te devolve Yakuen. Então, você vai ter 5 ienes ali de lucro. Então, é dessa forma que você vai lucrar comprando esses títulos com desconto. Daí, pra nós, pessoas físicas, é isso aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Principalmente aqui no Japão, eles separam bem os títulos que somente instituições financeiras ou empresas podem comprar e pessoas físicas, como nós, conseguimos comprar. Normalmente, aquilo que você consegue comprar através da plataforma, como tá disponível ali, né? Aquele produto financeiro está ali. Então, você consegue comprar, né? Mas dentro do Koksai, dentro dos títulos públicos do Japão, tem essa separação que ela é bem nítida. Tanto é que, pra pessoas físicas, ele até já tem um nome específico, que se chama Kodin Muke Koksai. Kodin é pessoa física, Muke é referente e Koksai são títulos públicos. E ele é bem simples, sabe? Isso aqui que é uma coisa assim que, né? Quem já investe no Tesouro do Brasil, né? Em títulos públicos lá de fora, vai notar assim que é bem simples comparando, né? Se a gente fizer uma comparação com esses títulos lá de fora, títulos públicos lá de fora, que é assim. Ele tem três tipos só, olha só. Por isso que eu falo que ele é assim, porque ele só tem três tipos. Um, que é de 10 anos e os juros são variáveis. Cinco, que são juros fixos. Cinco anos com juros fixos e três anos com juros fixos. Só. Depois, se der um tempinho aqui nessa aula, eu vou entrar ali na plataforma da corretora com vocês, pra mostrar, né? Essa, o direitinho, né? Quais são as diferenças de cada um. Mas só tem três tipos. Quais são as diferenças de cada um.